Olá, eu sou William Nascimento, vem comigo acompanhar mais uma edição do TRF 1 Minuto com destaques da Justiça Federal na Primeira Região. A Justiça Federal garantiu ao militar da aeronáutica o direito de participar do curso de formação de soldado de segunda classe, independentemente de seu índice de massa corporal, o IMC. A União alegou na ação que o militar foi reprovado na avaliação do condicionamento físico e que tal promoção ofenderia a isonomia constitucional, já que o ingresso no curso se daria em condições desiguais. Mas, ao analisar o caso, o relator desembargador federal Marcelo Albernaz afirmou que, apesar de a necessidade de condicionamento físico de um militar ser especial e diferenciada, possuir o IMC fora dos padrões normativos não é suficiente para isoladamente indicar as reais condições de saúde. O magistrado observou que o militar foi considerado apto nos demais exames e já pertence ao efetivo da aeronáutica desde março de 2011, desempenhando suas atividades normalmente, demonstrando estar adaptado às condições exigidas pela rotina militar, não havendo, portanto, objeção à sua promoção. E a sétima turma do TRF da Primeira Região entende que médico formado em instituição estrangeira deve se submeter ao revalida para ter o diploma reconhecido no Brasil. O colegiado reformou a sentença que havia concedido a um médico o direito à inscrição provisória no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso, sem a exigência da revalidação do diploma, enquanto durasse a pandemia da Covid-19. A juíza federal convocada relatora do caso Rosimeire Gonçalves de Carvalho verificou que, de acordo com a Lei nº 13.959, de 2019, para que graduados em medicina em instituições estrangeiras possam exercer a profissão no Brasil, é necessário mais do que um diploma. É preciso realizar o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, o Revalida, a fim de comprovar as habilidades, os conhecimentos e as competências adequadas ao exercício profissional. E essa edição do TRF 1 Minuto fica por aqui. Acompanhe nossas redes sociais e também o site do Tribunal para saber mais decisões da Justiça Federal.